E fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, desculpa pela demora que a gente faz aí, a gente reza, faz as coisas aqui. Entregamos presente e eu tô falando baixo pra ninguém escutar. Aqui tá o especial de Natal, como eu prometi, e vou mostrar os primeiros presentes. E daí eu vou deixar pra vocês avaliarem qual foi o melhor presente. Pra eu saber, vocês tem que ir aí nos comentários e comentar aí os itens que eu for falando, você vai escrevendo e você vai dar a sua nota, ok? Então vamos começar. O primeiro presente que eu ganhei foi esse chinelo da Raider aqui, muito bonito, é preto. É bem macio, eu amo os chinelos pretos da Raider, são muito bonitos. Já escrevam aí nos comentários o primeiro item da lista, chinelo da Raider e da sua... 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 Sua nota. Aí. Próximo... O próximo foi essa xícara pra tomar café que eu ganhei. Muito bonita, ó. Pra tomar café. Daí, já escrevam aí, segundo da lista, é... A xícara e dá a sua nota. Obrigado. Próximo... Próximo foi essa camiseta roxa aqui. Eu gostei bastante dela, na verdade não é a camisa, é uma regata, pra estar fazendo calor aqui. Eu não tô conseguindo esticar ela pra vocês verem, mas é uma regata. É porque eu tô só com uma mão, eu tô segurando a câmera. Aí. Eita. Uma regata roxa. E o próximo item, o próximo presente é esse short aqui, uma bermuda pra eu ir pra praia ou pra sair. É um short bem bonito, um short acho que é havaiano. É bem bonito, eu gostei. Daí, já deixa aí nos comentários a regata roxa, a nossa nota. E essa bermuda havaiana aqui e a sua nota. Ok, próximo... Próximo presente... Esse short, outro short havaiano. Pra também ir pra praia e pra sair. Eu não tenho muitas informações pra ele, mas ele também é bonito. Então, short havaiano, segundo. Deixa aí nos comentários e sua nota. Próximo presente... Essa regata aqui é pra sair. Ela é misturada azul com vermelho, como vocês podem ver aqui. É muito bonita. Olha só. E consegui checar ela. É bem bonita. Então, anote aí nos comentários. Regata azul e vermelha e a sua nota. Próximo. E o próximo item é essa camisa de um astronauta aqui. Como vocês podem ver, não consigo esticar pra vocês verem. Mas é um astronauta aqui no espaço. É muito linda, ó. Um astronauta aqui. Muito linda. Atrás não tem nada. E anotem aí nos comentários. Camisa do astronauta e sua nota. E o último presente. O último presente. Que pra vocês vão ser o melhor. E o último presente é... Um tênis da Jordan, da Nike. Oficial. Um Air Jordan oficial. Cano alto. Olha só. Ele é de cano alto. Muito confortável. Caderno preto. Ele é bem confortável. E olha só. Aqui atrás dele, ó. Eita. O carinha lá segurando a bola de basquete. Aí. Solado. Eita. O som lado. Bem confortável. Deixa eu pegar o foco. Aí. E é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até o final. Fui. Um... E é isso. Então, vamos todos.